Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, eu e Papis Noelis, para este vídeo maravilhoso de Natal, do nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, hoje versão rabanada! Vocês sabem que estamos aqui no especial do Zingum Bell, Zingum Bell, Zingum Bell, Zingum Bell, por quê? Natal está chegando, então bora comigo lá pro aplicativo, pra conhecermos a rabanada de melhor avaliação e a rabanada de pior avaliação! Então meus amores, já abri o aplicativo, digitei rabanada, vamos ver o que temos aqui, gente do céu, rabanada com doce de leite, rabanada com brigadeiro ninho, meu Deus, eu nem sabia que isso existia, recheada com brigadeiro, recheada com nozes, gente, que legal! Rabanada com doce de leite, recheada de doce de leite, nossa, que delícia! Rabanada de donuts? É isso mesmo? Rabanada de donuts? Rabanada de donuts, que legal! Gente, que surpresa agradável este vídeo! Então vamos lá, né? Bora ordenar por avaliação! Então meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de rabanadas, que neste caso está avaliado em 4.8. Já o estabelecimento de pior avaliação está avaliado em 2.8. Temos aí dois pontos de diferença dentro do aplicativo. Então meus amores, agora vamos aos valores! É o seguinte, a rabanada de melhor avaliação só tinha a opção de comprar 12 unidades, era o mínimo, e custou 49 reais por 12 unidades. Já no estabelecimento de pior avaliação, tinha a opção com 4 unidades, que era o mínimo, e custou 16 reais. Ou seja, dividindo 49 por 12 e 16 por 4, dá basicamente o mesmo valor nas duas rabanadas. Tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação. 4 reais a unidade. Os motoboys já estão a caminho, e enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e se inscreve neste canal maravilhoso. Meus amores, aqui estão elas. Aqui temos a rabanada de pior avaliação. Gente, tadinha, ela veio toda desmontada. E aqui temos a rabanada de melhor avaliação. Fisicamente falando, realmente pra mim essa é a melhor, e esta é a pior. Então agora bora provar, porque é o sabor que realmente importa. Então agora vamos ao que interessa, que é provar estas rabanadas. Como eu sempre falo, por aqui a gente aprendeu muito juntos, que quem vê cara não vê sabor, não é mesmo? Porque assim, cada decepção que já passamos, de vir coisa mais linda do mundo, e aí eu provar e falar, Gente, o que é que é isso? E outras coisas que vieram horripilantes, e na hora de provar eram maravilhosas. Então, a minha esperança aqui é essa. Porque tadinha dessa rabanada, eu fiquei até com dor dela. Olha, ela tá mais parecendo um pão na chapa com requeijão, do que uma rabanada. Concordam comigo? Porque assim, quando eu faço pão na chapa com requeijão, fica exatamente assim. Essa aqui tá com cara de rabanada, com bastante açúcar, bem fritinha, bem do jeitinho que a gente gosta. Mas enfim, vou provar aqui já, sem enrolation. Tem cheirinho gostoso, de canelinha. Hum, olha. Hum, papai meia, cada coisa, né? Gente, assim, complicado, viu? Sabe quando você fica ali mastigando, 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 e o negócio não vai? Precisa tomar uma água pra conseguir engolir? É tipo isso. Olha, visivelmente, já dá pra ver que ele é muito seco. Absurdamente seco. Tem pouquíssimo sabor de açúcar e canela. Nada, na realidade, assim, o doce mesmo, eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu sinto mais o sabor da canela e o sabor de pão, assim, de massa. Só. Por que será, né? Tipo assim, por que que faz um negócio desse, assim, né? Sei lá, fico intrigada com essas coisas. Mas enfim, vamos provar agora a de melhor avaliação. Vou mostrar ela aqui pra vocês, assim, realmente. Isso aqui pra mim é uma rabanada. Muito açúcar, muita canela. Dá pra ver que ela é crocante, ó. Bem crocantezinha por fora, né? Aquela friturinha, balaco todo, maravilhoso. Cheirinho de fritura, com açúcar e canela. Gosto muito. Assim, né? Rabanada é isso mesmo. Hum. Não, molhadinha, velho. Olha a diferença dentro. Dá pra ver que ela tá molhada. Olha isso. É macia, é molhada de óleo mesmo. Mas é isso, tipo assim. Infelizmente, a gente tira essas datas do ano pra comer fritura e se esbaldar mesmo. E a rabanada é isso. Hum. Muito cremosa. Cremosa não. Tô doida. Muito macia, sabe? Ela é crocante por fora, na camada aqui. E dentro, olha isso. É muito macia. Olha, julgo dizer que é a melhor rabanada que eu já comi na minha vida, tá? Não que eu tenha comido muitas. Porque no sul, pelo menos na minha cidade, na minha família, a gente não tem essa tradição de comer rabanada no final do ano. Eu comi algumas rabanadas no Rio de Janeiro. Comi aqui em São Paulo, comi uma vez no Nordeste. Porém, lá no sul, na minha cidade, na minha casa, pelo menos, a gente não tem esse costume. Mas essa aqui tá realmente, assim, especial. E eu acho rabanada muito, muito, muito parecida com grosso-lheu cueca virada, que a gente chama lá no sul. Que é basicamente a mesma coisa. Grosso-lheu-sou perdidamente apaixonada, gente. Vocês não têm noção. Tem uma coisa que quando eu chego no sul, além do chimarrão, é claro. Eu chego no sul, eu vou pro supermercado pra comprar grosso-lheu. Nossa, eu sou apaixonada. Sinto muita falta de não ter aqui em São Paulo. Mas, enfim, vou pegar aqui o meu Papis Noelis, pra limpar a minha mãozinha do açúcar, pra gente ler juntos as avaliações, pra entender o porquê esta é a melhor rabanada do aplicativo e esta a pior. Porque são as avaliações que fazem delas a melhor e a pior, realmente. Então, vamos lá. Melhor avaliação. Lúcia, 5 estrelas. A melhor rabanada que eu já comi. Deveria ter o ano todo. Realmente, ela, assim, é deliciosa, tá? Deliciosa demais. Muito bem feita, muito macia, com muito açúcar e canela e muita fritura. Ana Laura, 5 estrelas. Crocante e macia ao mesmo tempo. Olha a Ana Laura lendo minha boca, né? Saborosa demais. Chegou quentinha. A minha não chegou quentinha, mas dá pra ver que foi feita hoje. Porque, realmente, é tipo o grosso ali no outro dia, o açúcar, ele começa a ficar molhado, sabe? Então, rabanada tem que ser no dia, na hora, de preferência, bem quentinha, gostosinha. Cristiane, 5 estrelas. Nota mil. Sempre encomendo essa rabanada. Faz sucesso no Natal aqui em casa. Realmente, muito boa. Pior avaliação. Natana, 1 estrela. Parece pão velho, completamente borrachudo. Então, pra mim, parece um pão na chapa com requeijão. Juro pra vocês. Núbia, 1 estrela. Rabanada seca, sem gosto e adormecida. Não estava fresquinha, não recomendo. Então, eu senti muita falta de ter, tipo assim, um açúcar e uma canela aqui, né? Pra dar o mínimo de gosto de rabanada. Porque eu só senti a canela toda decepcionada, junto com essa galera aqui. Laura, 1 estrela. Estava seca, não conseguimos comer. É ritual na família, mas dessa vez não deu pra comer. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Sabe quando você precisa de um copo de água pra comer alguma coisa e você fica... Parece que o negócio não desce. Pois então, é essa rabanada aqui. Infelizmente. E triste, porque realmente a rabanada é uma coisa muito deliciosa. Vou comer essa aqui, né? Tem mais 11 pra eu comer. Então é isso. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau! Uhul! Aquelas!